Marcel, vamos dizer, povo de Varzim, que se passa convosco a ser com palmas. Sabes, todos os anos tenho que vir à povo de Varzim fazer espetáculos, normalmente ali na Praça de Touros, e é um prazer finalmente estar num sítio diferente aqui na Pova de Varzim. Na Praça do Alameda. Exatamente, e tem sido, este ano de 2018, tem sido um ano de muitas viagens, sim, um ano de comemoração também do 35º ano de palcos, e 20 de CDs, lançamentos de CDs. 20? Meu Deus. Ainda há um par de semanas, olha, toma. Ainda há um par de semanas, há um par de dias, estava com quase 40 graus em São Paulo, e agora estão aqui o quê? Dois, três? Não. Ainda não, ainda não tenho. Mas o calor humano existe, o calor humano existe, e vocês foram a minha companhia durante várias viagens no Tourbus, de uma ponta à outra do Brasil, e estava a seguir o Aqui em Portugal, e estava sempre a mandar com a Denise lá atrás, pá, pá, isso é metafix, isso é metafix, vocês é que me safam. E mesmo o Natal dos Hospitais, consegui ver o Natal dos Hospitais através da RTP Play, e sei que lá em casa há muita gente em toda a parte do mundo a seguir esta transmissão. Grande beijinho. Este 2019 vai começar também novamente com nova turnê no Brasil, já a partir do dia 16, mas, mais exatamente, dia 11 de Fevereiro, sou embaixador de uma ONG no Brasil, e tenho a oportunidade também de fazer algum do trabalho que faço aqui em Portugal, noutros países, e agora no Brasil, com o Spirit of Football, e vai haver um leilão solidário com grandes estrelas brasileiras da canção, e não só, um programa que vai ser transmitido, não só localmente, mas também internacionalmente, e vou estar também a fazer uma parte da apresentação, e vou também cantar, e também algumas parcerias com artistas brasileiros, e sei que vamos nos divertir muito, e vão ser dois meses de loucura e de regga-bop. E é isso que interessa, não é? E é isso que interessa, não é? One man show, é caso para dizer, não é? É isso, vai ser desde o Brasil para a Ásia, pela Europa, e vamos divertir muito. Ui, porque já é o mundo inteiro. O que é que vais cantar agora? Vamos voltar 20 anos no tempo, cantar Como É Que Eu Sei, o primeiro single do primeiro álbum, faz este ano, curiosamente, 20 anos, e que é música da novela As Aventuras Poliana, no canal SBT, no Brasil, a versão inglesa, mas aqui fazemos a nossa versão, a versão português de Portugal, como manda a lei. Muito bem, então, uma grande salva de palmas para a Axel. Bora lá. Bora lá, povoa. E lá em casa vamos voltar 20 anos no tempo. Vamos cantar todos juntos. Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és? Louca por mim e afinal, como é que eu vou saber o que há do lado de mim? Se tu me queres manter neste momento, sei se acredite. Eu só posso duvidar. Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas? Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és? Louca por mim e afinal, como é que eu sei que é só em mim que tu pensas? Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és? Louca por trás dessa indiferença tu és? Louca por mim e afinal, como é que eu vou saber se tu defendes de tudo? Olá, povoa. Louca por mim e afinal, como é que eu só posso duvidar? Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me das o sinal Como é que eu sei que atrás dessa indiferença tu és Volta por mim afinal Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me das o sinal Como é que eu sei que atrás dessa indiferença tu és Volta por mim afinal Vem te espelhar 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 Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me dás o sinal Como é que eu sei que me traz dessa indiferença Tu és volta por mim e a final Como é que eu sei Como é que eu sei se não me dás o sinal Como é que eu sei e por trás dessa indiferença Tu és volta por mim e a final Lindo! Muito obrigado! Grande, 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 Axel, impossível